Sabe aquele povo que acampou em quartel, que exibiu cartaz pedindo AI-5 e que invadiu e quebrou as sedes dos três poderes? Você e eu sempre achamos que era óbvio e cristalino que eles eram golpistas, certo? Nós sabemos também que se perguntássemos para qualquer um deles como se identifica, a resposta viria agressiva, reativa e convicta. Eu sou patriota, rapaz, e você aí que é petralha defensor de corrupto? Você já parou para pensar como isso é possível? Como pessoas que querem um golpe de Estado, o fim do processo democrático e uma intervenção das forças armadas são capazes de identificar isso como bom, justo e louvável? Foi preciso uma ruptura gradual com a realidade. Ela começou com a demonização da política e atingiu o seu ápice quando uniu essas pessoas e as trouxe novos significados e valores. E com eles, a capacidade de julgar como algo bom o fim da nossa democracia. Já que criaram inimigos piores como o comunismo e o marxismo cultural. Agora estamos vendo um movimento similar acontecendo, desta vez no espectro da esquerda. Ele se dá pela demonização não só do Estado de Israel, mas dos judeus. Ele acontece quando veículos de imprensa e pessoas nas redes se apressam para culpabilizar Israel, mesmo quando está evidente que é mentira, e para duvidar de qualquer informação dada por representantes do Estado israelense, ao passo em que tomam como verdade tudo o que diz um grupo terrorista fundamentalista. Esse movimento do qual estou falando é o antissemitismo. E se essas pessoas de esquerda forem confrontadas com a adjetivação de antissemita, por essas atitudes que falei e outras mais, a resposta virá agressiva, reativa e convicta. Eu sou pró-palestina e você é sionista, defensor de Estado genocida. Só um minuto. O Estado de Israel é santo? Não. Demonizar o povo judeu indistintamente, porém, é antissemitismo e é o primeiro passo de uma ruptura gradual com a realidade, pois força uma visão maniqueísta sem nuances. E isso é o que está acontecendo em manifestações nas ruas e nas redes, pelo mundo e no Brasil. E o segundo passo é a união de pessoas de esquerda em torno de significados e valores que, na sua aplicação máxima, tem como fim um neo-holocausto. Ora, se a culpa é de Israel, se o problema é Israel, se tudo que Israel faz é errado, se tudo que Israel diz é mentira, se acusam Israel de ter matado seus próprios civis para botar a culpa nos terroristas do Hamas, se dizem que foi Israel que matou palestinos em busca de refúgio, quando foi o Hamas. Se chamam alguém de sionista, como se falassem do diabo? Se estão marcando casas de judeus com estrela de Davi? Isso é ou não é discurso de ódio? Isso cria ou não cria os mesmos valores simbólicos que abriram caminho e deram permissão para que a tragédia do holocausto ocorresse? Eu sou de esquerda, mas dessa esquerda antissemita, eu não faço parte. Dessa esquerda que contemporiza com terroristas financiados por teocracias, quero distância. Dessa esquerda que insulta a sensatez com mentiras, a paz com a lógica da reação e o amor com esse ódio velho e burro, eu tenho nojo.